Estavas a ser cigana 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 É feliz e dombrada e é ser fiel dedicada, amar e cantar o faldo. A gente é cigana, é feliz e dombrada e é ser fiel dedicada, amar e cantar o faldo. A gente é cigana, é feliz e dombrada e é ser fiel dedicada, amar e cantar o faldo. A gente é cigana, é feliz e dombrada e é ser fiel dedicada, amar e cantar o faldo. A gente é cigana, é feliz e dombrada e é ser fiel dedicada, amar e cantar o faldo. A gente é cigana, é feliz e dombrada e é ser fiel dedicada, amar e cantar o faldo. A gente é cigana, é feliz e dombrada e é ser fiel dedicada, amar e cantar o faldo. A gente é cigana, é feliz e dombrada e é ser fiel dedicada, amar e cantar o faldo. A gente é cigana, é feliz e dombrada e é ser fiel dedicada, amar e cantar o faldo. A gente é cigana, é feliz e dombrada e é feliz e dombrada e é ser fiel dedicada, amar e cantar o faldo. A gente é cigana, é feliz e dombrada e é ser fiel dedicada, amar e cantar o faldo. A gente é cigana, é feliz e dombrada e 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 cantar o faldo. A gente é cigana, é feliz e dombrada e 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 é feliz e dombr Faça o barulho! Oh, sim senhor! Ai, ai! Gosto da raça cigana, é verdade? Então agora vou pedir a vossa ajuda para cantar aqui mais uma modinha. Pode ser? Tenho a certeza absoluta que muita gente tem lá no quintal isto que vamos agora cantar. Vamos lá. Tudo bem? É muito, muito, muito fácil, está bem? Então vamos ensaiar aqui um bocadinho, pequeninho, vá, que é para vocês, vocês já sabem isto. Tenho lá no meu quintal, o quê? Uma rosara enxatada, que dá rosas tantas, tantas, já sabem qual é, não é? Está bem, então vamos lá e isso, ora lá, eu quero ouvir. Vamos lá, então. Vamos lá, é. Vamos lá, é. Não é fina nenhuma, a rosa e o tão cheirar. Fiz é depois da seca, fiz é depois da seca, o mesmo é cheiro deitar. Agora quero avivar! Que dá rosas tantas, 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 e também dá rosas brancas, e dá rosas encarnadas. E dá robas amarelas Que são rosas de primeira Como não vi outra igual Estão lá no meu portal Daquela linda sereira Está lá só, hora! Onde mais? Oh, rosa, minha alconcita Que o grau de lua da manra Que uma roda chubalhada Que uma roda chubalhada Já não tem aceitação Olha lá! Tem lá no meu portal Uma bruseira enxerada Que dá roças tantas, tantas E também dá roças brancas E dá roças encarnadas E dá roças amarelas Que são rosas de primeira E dá roças a Deus Ou não vi outra igual Tem lá no meu salão Qui está lo queim Que é uma linda sereira Música Tem lá meu quintal, quero ouvir, uma nuça enxetada, que dá rosas tantas, tantas, e também dá rosas brancas, e dá rosas encanadas, oh, e dá rosas amarelas, que dá rosas de feira, oh, não viu, tem lá meu quintal, que é aquela linda saída. Música Música Vai estar, obrigado pela vossa ajuda, sim senhora. As palminhas são para vocês, cada vez estão melhor a ir a cantar. Qualquer dia fazemos aqui um corte, está a chegar o Natal, cantamos uma música de Natal, depois vamos para a televisão que é para ficarmos famosos. Bom demais! Vamos a isso, e agora ligam lá. Vocês acham que ela está a pensar a mim, ou já está a pensar noutro qualquer? Acho que ela está a pensar a mim. Vamos a isso! Música Vá lá! Música Estou sozinho aqui, perdi na cidade, não sei onde estou, carente desse amor, um reino de saudade. Música As luzes são apagadas, o sol já despertou. Música Meu solo foi embora, pensar alguém que chora, é bem assim que eu estou. Música 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 Estou sozinho aqui Perdido na cidade Não sei aonde estou Quero que desse amor Venho de saudade As mãos se apagaram O sol já despegou O sono foi embora Pensar alguém que chora É mesmo assim que eu estou Só tu estás aí Eu te vejo em cada rosto Foi no sol do meu olhar No dor do meu pensar Está me deixando louco Será que está pensando em mim? O sentido que eu sinto Será que estou a dormir? O ouvindo-me o grito Eu quero ouvir Será que está pensando em mim? O sentido que eu sinto Será que chora para dormir? O ouvindo-me o grito O ouvindo-me o grito O ouvindo-me o grito Será que chora para dormir? Acho que não É que basta dormir Outra coisa Será que está pensando em mim? O sentido que eu sinto Será que está pensando em mim? O sentido que eu sinto O ouvindo-me o grito Será que está pensando em mim? O sentido que eu sinto Será que está pensando em mim? O sentido que eu sinto Será que está pensando em mim? Está? Está Está? Está quando não está? Claro que está Está ou não está? Olha aí o pai da criança E agora de seguida vamos ver Se vocês têm a pontinha do pé aí bem afinada Vamos a isso Oh, uma do mar mais chique Eu nunca gostei tanto assim Eu amo bem doido por ela E é a mais doidinha por mim Já tive outras mulheres E louras e morenas O grande amor em que sonhava Eu encontrei que é muito bem Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente vê Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando pega e beijar a rimaçora de mulher É assim que a gente gosta É assim que a gente vê Na pontinha do pé Quando pega e beijar a rimaçora de mulher É assim que a gente gosta É assim que a gente gosta É assim que a gente gosta É assim que a gente vê É assim que a gente vê Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando pega e beijar a rimaçora de mulher É assim que a gente gosta É assim que a gente vê Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando pega e beijar a rimaçora de mulher Vivo! Tomando-me abaixinha Eu nunca gostei tanto a ti Eu ando bem doido por ela E ela mais bonita por mim Já que vi outras mulheres E louras e morenas O grande amor em que eu sonhava E eu encontrei Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente vê Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando pega e beijar a rimaçora de mulher Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente vê Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando pega e beijar a rimaçora de mulher O Corpinho Escultural Como é que é? Eu vim a vim desse jeito São vindo todo mundo Quem é que o dia é feito Eu acho que não há outra Mais linda do que ela é Quando pega de me deixar Pega na pompinha do pé Na pompinha do pé Na pompinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pompinha do pé Na pompinha do pé Quando pega de me deixar É que sou a minha mulher Na pompinha do pé Na pompinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pompinha do pé Na pompinha do pé Quando pega de me deixar É que sou a minha mulher Na pompinha do pé Na pompinha do pé Olha lá Quer ver toda a gente a dançar? Esta é muito bonita Porque as mulheres são espetaculares Mas quando elas querem ir embora É que está a correr Nós temos que dizer assim para elas Fica amor, fica Não vai embora Fica Bora essa Tudo bom, bora Bora Ótima Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Por favor Não liga Vem cá 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 Amor é meu E pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, mãe, 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 dançar e soltar o corredor Onde mais te ver você comigo, amor é meu E pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora E pegar, te abraçar, te encher de beijos O tempo Fica amor, por favor, não diz amor Fica junto aqui no meu, que me amado Onde mais te ver você comigo, amor é meu E pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Não vai embora não Tudo certo, bora, fica amor, fica, fica Não vai embora, não vai embora Não vai embora, não vai embora, não vai embora, não vai embora Onde mais te ver você comigo, amor é meu Onde mais te ver você comigo, amor é meu E pegar, te encher de beijos Onde mais te ver você comigo, amor é meu Onde mais te ver você comigo, amor é meu Onde mais te ver você comigo, amor é meu Onde mais te ver você comigo, amor é meu Onde mais te ver você comigo, amor é meu A CIDADE NO BRASIL 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 A CRIST 음 Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas acredito que em mim sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para vencer a minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Para te chamar a gente do meu pobre coração Ainda me lembro quando me levá-las Querida mãe, o tempo é da sua mão Ai que desejo, minha mãe, ai que desejo Desse caldinho, desse suco de feijão Acolhado por um pradinho de peixe Oh minha mãe, escolhi a refeição E à menina, quando o meu pai chegava Sempre contei o sorriso e o brindinho de talhão Oh minha mãe, são coisas que não se atacam São coisas lindas que ficam no coração Oh minha mãe, o tempo passa e não volta mais Mas acredito que em mim sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para vencer a minha mãe ao pé de mim Oh minha mãe, o tempo passa e não volta mais Não me chamar a gente do meu pobre coração Ainda me lembro quando me levá-las Querida mãe, pela tua mão Oh minha mãe, o tempo passa e não volta mais Bora 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 Com minha mãe, meu padrinho e minha avó Deram-me amor, deram-me amor e coragem Mas com o tempo, minha mãe, tudo acabou Pois eu já sei que esta rica é uma passagem Ai que saudade, minha mãe, ai que saudade Esta saudade, ela está à porta de saber O tempo passa, minha mãe, o tempo passa Mas não vale o que eu sinto você Vamos lá Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a minha vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para descer a minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a minha vida sempre foi o meu coração Ai que lembro quando me levá-las Querida mãe, pela tua mão Oh! Hey! Já dá para a fé Já dá para a fé Ai que desejo, minha mãe, ai que desejo Vê-se a caldinha, essa sobra de feijão Acompanhada por um prédio da feijão Oh! Minha mãe, a escolhida da feijão E ai que dizia, quando o meu pai chegava Sempre contente, sorridente e calhão Oh! Minha mãe, são coisas que não se apagam São coisas lindas que te ficam no coração Vá lá! Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a minha vida sempre foi assim Me dava tudo para poder voltar atrás Para perder a minha mãe ao pé Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixou-me marcar tudo o meu pobre coração Ainda me lembro quando me levá-las Querida mãe, pela tua mão Querida mãe, pela tua mão Para estar muito obrigado Com boa, boa, bom demais O que é isso? Solta. Olha que não falta. Não, não. Não falta aqui nada. Não falta aqui nada. Não tem mais. Obrigado. Só brincar. Olha lá, os três aqui é tudo igual, tudo igual. Está pronto? Olha as quantas duas vezes. Não estás a ver? A ver se acaba. Foi o último que saiu agora, é o mais recente. Sabina? Sabina? Só um segundo. Olha lá, dois é o menos quanto? De sete. Dois é sete. É, deve ser. Não deve saber fazer coisas. Olha, se o sol for desigual. Ora, meus amigos, então vamos a mais uma. Esta agora é romântica para vocês dançarem. Agora lá. Até ontem eu queria beijar na boca, vida louca, bebê. Até ontem eu queria morrer só de ir, mulher e se gastar ninguém, o Senhor te beijou. Hoje eu quero beijar contigo, quero ser o teu melhor amigo, mulher da minha vida. Meu coração me confinou, eu quero ser um fiel assim, seja a dona do meu coração. Ao teu lado renasci, meu coração me confinou, mas foi no último olhar que eu te segui. Juro, não te encontrei um caminho pra seguir, mas foi no último olhar que o meu ovo parou. Juro, não te enganou, mas foi no último olhar que o meu ovo parou. Juro, não te enganou, mas foi no último olhar que o meu ovo parou. Toda noite, irmão, de Lívia, bora! Este é boa, bora! Amém! É salveiro Mulheres e gastar dinheiro Senhor, que nem sou Hoje eu quero é casar contigo Quero ser o teu melhor amigo Mulher da minha vida Meu coração ficou firmou Eu quero ser a minha da ti Seja a dona do meu coração Ao meu lado eu nasci Meu coração ficou firmou Mas foi do teu olhar Que o teu cheguei Juro não encontrei Um caminho pra seguir Mas foi do teu olhar Que o meu mundo parou E a minha vida O meu lado eu pro dia Vá! Oh, 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 oh Toda a noite pro dia Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Toda a noite pro dia Olá! Mas foi do teu olhar Que o cheguei Juro não encontrei Um caminho pra seguir Mas foi do teu olhar Que o meu mundo parou E a minha vida O meu lado eu pro dia Oh, 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 oh Toda a noite pro dia Toda noite no dia Toda noite no dia Obrigado Até ontem Bom demais, obrigado Obrigado, meu querido Obrigado, meu querido Obrigado Olha mais uma musiquinha que toda a gente conhece, esta também é bonita Também toda a gente a dançar, vai lá Vivo nunca louco os teus abraços Meu amor, o que é que eu faço nesta vida sem você? Quando vem o canto da cigarra, a saudade desamada, meu destino é sofrer Vivo de noite Saí os beijos teus Sinceramente não vai lá pra surpresar É como se de repente me faltasse o próprio mar Saí que o meu filho não tem mim, fala-me mais alto Mas meu benzinho, quero agarrar o seu perdão Você sabe que o meu pai não tem mim, não tem mim, não tem mim, não tem mim Meu amor, orgulho e caridade Como de raiz e na saudade Não me faça parecer Por isso que você não tem mim, não tem mim E tem minha viola, se dá falta de voce Mano lá! Luxem! Mano lá! Mano lá! Vivo no calor dos teus abraços Meu amor, o que é que eu faço nesta vida sem você? Quando vem o canto da cigarra A saudade desamada, meu destino é sofrer Vivo de noite Saí os beijos teus Sinceramente não vai lá pra surpresar É como se de repente me faltasse o próprio mar Saí que o ciúme Em mim, fala-me mais alto Mas meu beizinho, quero agora o seu perdão Você sabe que o meu peito não aumenta a solidão Meu amor, orgulho e caridade Não me deixe de saudar Não me faça parecer Por isso que você não tem mim, não tem mim Você sabe que o meu peito não aumenta a solidão E você sabe que o meu peito não aumenta a solidão Não me faça parecer Porque você foi embora Se tem a minha viola Sinto a falta de você Meu amor e pura e caridade Não me deixem a saudar Não me faça parecer Porque você foi embora Se tem a minha viola Sinto a falta de você Está tudo convidado Bora 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 Música 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 Vai ser toda noite É, não é? É, não é? Ai, ai, ai Já está a perceber Até já me está a dar calor Olá pessoal, boa noite Sejam bem-vindos Então vamos lá, vamos lá Todas as 80 saras, esta é boa Bora Tudo certo É toda noite Agüentas? Solta-te Liberta-te Abraça-se a sonho Vejo o futuro para o saborear Solta-te Liberta-te Não há nada melhor de ti Até vou poder acordar Eu quero ouvir Vou beijar Vou dançar Vou curtir Também cançar Toda noite Toda noite Vou beijar Vou dançar Vou curtir Também cançar Toda noite Toda noite Vai lá Bora Bora lá Com par sem par Quero ver tudo a bailar Bora lá Bora, bora Quando te perguntam Se estás cansada Se quer Sem acontecer Sem mais nada É uma verdade Toda a gente sabe Coração que ama Não tem idade Por isso Por isso Vem, sabe bem Dormir O que a gente tem A florir Vai sentir O corpo Seja a sonho Esta noite Vou beijar Vou dançar Vou curtir Também cançar Toda noite Toda noite Vou beijar Vou dançar Vou curtir Também cançar Toda noite É toda noite Ué Bora Vamos ao chapar Quando te perguntam Se estás sozinha Sabe que tu vais Estrela da tainha Foi o salto Só o seu E o sorriso Tu vens tudo o que é preciso Como é que é a bailar? O lindo Vem, sabe bem Por mim A gente tem Tá-te morir Vai sentir O corpo Sempre a sorrir Esta noite Estrela da tainha Vou beijar Vou dançar Vou curtir Também cançar Toda noite Eu quero ouvir Toda noite Vou beijar Vou dançar Vou curtir Também cançar Toda noite Toda noite Vá lá Hoje mais Esta noite aqui Com os cintas sociais Vá lá Vá lá Vá lá Vou beijar Vou dançar Vou curtir Também cançar Toda noite É toda noite Vou beijar Vou dançar Vou curtir Também cançar Toda noite Toda noite Vou beijar Vou dançar Vou curtir Também cançar Toda noite Toda noite Vou beijar Vou dançar Vou curtir Também cançar Toda noite Toda noite Agora quer saber uma coisa Está tudo bem, os pares estão bons, não é? Está-se tudo a divertir, é ou não é? Então pode ser mais uma, não é? Vamos lá então Você partiu meu coração A minha coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai só entrar então Sou um pedacinho A vida da esquerda Sou um pedacinho Você partiu meu coração A minha coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai só entrar então Vou ver assim pra cada esteja Sou um pedacinho Vamos lá! Se eu não guardo nem ninguém Que para a água tá cantando Você passa o meu primeiro Nosso caso tá acabando E a voz foi pra ver Quando passa o solteiro Toda a filha me solteiro Esperando o seu calor Você partiu meu coração Eu quero ouvir Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai só entrar então Vou ver assim pra cada esteja Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai só entrar então Eu vou ver assim pra cada esteja Sou um pedacinho Uau, faça o barulho Sim senhor, sim senhor E agora temos que ir aqui fazer uma coisa Que ainda não fizemos esta noite Elas já estão a pensar em coisas mal criadas Mas não é nada disso Vamos lançar o tango Já tô, já tô Vamos lá. Vamos lá. Este tango é só amor O meu tango é de saudade E a cor das andrinhas E a cantar com a minha limpeza Faço um tango à tristeza E lembro-me das saudades minhas O tango é romance E a fantasia O tango é cor E a cor equilibria O meu tango é esperança Ver de cor do mar E a faça da dança E nós vamos dar O tango é azul O tango é azul O tango é branco Quando a noite no altar E o tango é verde E o tango é verde Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Viva a Alta Rija que sabe dançar E não vai parar, e não vai parar Foi para vocês que fiz esta canção Viva o cifre, então, viva o cifre, então Viva a Alta Rija e ainda se aguenta São os dos cinquenta, são os dos cinquenta E o cheiro de bonita na toda a idade A linda felicidade, linda cidade Viva a Alta Rija que sabe dançar E não vai parar, e não vai parar Foi para vocês que fiz esta canção Viva o cifre, então, viva o cifre, então Viva esta geração, com dedicação Sempre a trabalhar A usar-te dos caminhos, criar aos filhos Sempre a lutar Trabalhando honestamente Com ardido e contido Sempre a lutar Com os filhos já criados Sempre preocupados com o seu bem-estar Quero ouvir Viva a Alta Rija que ainda se aguenta São os dos cinquenta São os dos cinquenta E o cheiro de bonita na toda a idade A linda felicidade, linda felicidade Viva a Alta Rija que sabe dançar E não vai parar, e não vai parar Foi para vocês que fiz esta canção Viva o cifre, então, viva o cifre, então Viva o cifre, então, viva o cantinho Viva o cifre, então, viva o cifre, então, viva o cifre Ainda-te para contar, para para cuidar, com a juventude E vim dia a dia, com muita alegria, amor e saúde E quando forem venidos, com os cheiros netinhos, vão ao jardim Com o meu ódio e o chefejas, e te abonestes a seguir, assim, vai lá Viva a Malta Rija, que ainda se aguenta, são os dos cinquenta, são os dos cinquenta E gente bonita na flor da idade, lida com a cidade e na necessidade Viva a Malta Rija, que sabe dançar, e não vai parar, e não vai parar Quando para vocês fiz esta canção, viva a cinquenta, viva a cinquenta, vá lá Viva a Malta Rija, que sabe dançar, e não vai parar Viva a Malta Rija, que sabe dançar, e não vai parar Seu pavimentão, viva a cinquenta, ia lá Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau O rei dá-me para contar, para partilhar com a juventude E vem dia a dia com muita alegria, amor e saúde E quando forem felizes, com os cheiros mentiros, vão ao jardim Como envolvimos na festa, gente tão honesta, sorrida Viva a volta, diz que a vida se aguenta, são os dois São os dois O rei, gente medida na flor da vida, linda no cidade, linda no cidade Viva a volta, diz que sabe dançar, que não vai parar, que não vai parar Quando para vocês quiserem ser canção, viva a impressão, viva a impressão E aí E aí E aí E aí E aí